43% da população brasileira já ouviu falar em turombose, mas não sabe como prevenir a doença segundo o Ibope. E esse dado pode ser ainda mais preocupante no período das férias. Muita gente quer viajar, pegar estrada de carro próprio, ônibus ou avião. Mas é preciso ter cuidado com os destinos mais longos. Afinal de contas, nesses períodos em que se fica mais tempo parado dentro dos veículos, ocorrem os problemas de saúde. Entre eles, um que tem sido bem frequente, que é a trombose. Recentemente, a atriz Suzana Vieira foi diagnosticada com a doença ao passar mal durante um voo, quando voltava de Miami, nos Estados Unidos. A angiologista Eliane Luzia Mendes explica o que é trombose. A trombose é a formação de coágulo dentro das veias profundas. A causa da trombose tem diversas causas, mas principalmente sedentarismo, uso de hormônio, de anticoncepcional, cigarro, algumas doenças que a gente chama de tromofilia, que é uma alteração da coagulação do sangue de origem genética ou adquirida. Obesidade, pós-operatório, mas o pós-operatório normalmente é porque fica mais imobilizado mesmo. E para quem vai viajar para locais mais distantes, a especialista alerta para as medidas que devem ser tomadas. Parar, se for de carro, parar de duas em duas horas, dar uma movimentadinha. Se for de avião, levantar, andar no corredor. Se não tiver muita essa possibilidade, sempre movimentar as pernas. Mais importante, se for viagens longas, viajar de meia, mas uma meia prescrita pelo angiologista.